Você já sabe, mas eu vou repetir. Promoção da Arapuã não dá pra perder. Arapuã tem sempre os melhores produtos com as maiores facilidades. Olha só. Só amanhã, videocassete CCE, quatro cabeças, garantia de dois anos, por apenas 15 vezes de R$ 49,90. É isso mesmo, só R$ 49,90 mensais. Mas oferta como esta, só amanhã na Arapuã. Você tá esperando o quê? A vizinhança acabar com tudo? Vai, 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 vai na Arapuã. Arapuã.